Vê se isso é lugar pra deixar a roupa suja. Um líder tribunal não pode viver assim. Gael! Gael! Ah, pai, para de gritar. Pra que tudo isso? Eu grito o quanto quiser. E não é você que vai me pedir. Parece até a Tirda. Já está com saudades, não é? Eu? Com saudades da Tirda? Eu estou bem, Maquer. Muito bem. Estou vendo. Cadê o seu irmão? Gael saiu cedo, fui brincar com as outras crianças. Espero que aquele moleque não esteja brincando com os filhotes de Cananeu. Eu o proibi de fazer isso e não aceito ser contrariado. Está exagerando, pai. São só crianças. Você quer parar de ficar me questionando? Manda, faça alguma coisa que preste. Vá lavar nossas roupas lá no rio, vai? Pode esquecer. Eu sou um guerreiro, não uma lavadeira. Ô, Maquer, volte aqui. Maquer, volte aqui. Não me desobedeça. Maquer, Maquer! Maquer! O que significa isso? Ora, é o lençol das bolas. Eu sei que é o lençol. Quero saber por que você colocou lá fora. Não era pra fazer isso? É a tradição. A única pessoa que podia fazer isso era eu. E quando eu quisesse. Eu sinto muito. Ruth, você tem que entender que você não é a única nessa tenda. Você precisa respeitar minha primeira esposa. Você não tem consideração pela Sama? Claro que sim. Eu gosto muito de Sama. Você devia ter me consultado. Me consultado e me esperado. Me desculpe, Boa. Eu não fiz por mal. Eu achei que você fosse gostar. Está bem. Está bem, está bem, está bem. Vamos esquecer isso. Como você disse, é tradição. Agora vá logo. Lavar esse lençol, por favor. Você demorou pra aparecer? Aconteceu alguma coisa grave lá no palácio? É. Você sabe. Coisas graves acontecem lá todos os dias. Conspirações, tentativas de assassinato, traições. Pobre Trono. É tão aflitivo pensar em você no meio daquela gente perigosa? Não se preocupe, eu sei me cuidar. Sobrevivente é o meu nome do meio. Outro dia, por exemplo, quase envenenaram o rei. E você estava por perto? Mais do que eu gostaria. Eu é que fui envenenado no lugar do soberano. Escapei por pouco. O resultado é que, no final, eu virei o provador real de bebida e comida. Pelos deuses, que perigo. Fico muito feliz que você esteja bem. Nem imagino o quanto. Pode falar. A minha imaginação não consegue alcançar o quanto você fica feliz. Eu já perdi o meu marido. Não iria suportar perder você também. Que bom saber que você se importa comigo. Eu também. Me importo muito com você. Foi muito bom você ter aparecido na minha vida, Troni. Nem sei o que teria sido de mim sem sua ajuda. Às vezes, quem parece ajudar é, na verdade, quem é mais ajudado. Você é um homem bom, generoso, corajoso. Essas mesmas palavras te descrevem, T'Lé. Onde foram todos? Eles estão bem. Só quiseram nos deixar sozinhos. Sozinhos? Mas para quê? Eu não sei. Vamos descobrir juntos. Na Jara. Na Jara. Ah. Você está falando comigo? E tem uma ou outra na Jara nessa caverna? Não. Claro que não. O que quer saber? Se você já está bem o suficiente para a nossa viagem até Gilgal. Não é longe, mas é um percurso acidentado e demorado. Estou ótima. Mal vejo a hora de pisar no chão da sua terra e começar uma vida nova, bem longe de ai. E o seu ferimento? Não vai atrapalhar nossa viagem. Confia em mim. Eu confio. Agora é melhor irmos. Chegou a hora de você conhecer o acampamento dos Hebreus. Vem cá. Vem devagar. Estou pesada? De forma alguma. Por quê? É que você está caminhando tão lentamente. Estou tentando prolongar esse momento. Um monte carregando o colo. Está um dia lindo. Está mesmo. Você é ainda mais bela. O que são vocês? O que querem? São soldados de Airu. Nem adianta resistir. Eles são muitos. Você está sozinho para lutar. Você não sabe ainda do que eu sou capaz. Logo logo vocês vão entender que não deveriam ter saído da cama hoje. Coitado, Airu. Repinto. Não importa o que aconteça. Eu faria tudo de novo. Já que eu mereço o pior. Tobias. Pai. Está pronto, meu filho. Está na hora de irmos para o seu julgamento. Majestade, trago boas novas. Sua sobrinha Melina foi capturada. Aqui está ela, senhor. Melina. Achou que podia abandonar o nosso reino assim? Sem mais nem menos? Você devia saber que ninguém faz nada neste reino sem a aprovação do grande Durgal. Seu tio. Shalom, dona Mara. Que bom encontrar. Acá, é... Precisamos ter uma conversa. Acá, você perdeu o juízo. Ontem aquele estrangeiro nos viu juntos. Não podemos mais correr riscos. Calma. Já está tudo sob controle. Sua esposa de um líder, Acá. Uma mulher respeitada por todo Israel. Quer jogar meu nome na lama? Não, de forma alguma. Esse perigo já não existe mais. Não? Não. A essa altura, aquele cananeu já deve estar bem longe de Gilgal. O que foi que você fez, Acá? Botei ele pra correr o que mais poderia fazer. Agora ele não vai poder mais nos incomodar. Será? Garante que não volta? Nunca mais. Confie em mim. Podemos nos encontrar de novo assim que quisermos. e eu não vejo a hora de ficar sozinho com você outra vez. Aqui não, Acá. O que é que vocês estão conversando aí? Ayude? O... O senhor Acá, ele só está... Eu estava querendo falar com você, Ayude. Aí, encontrei a dona Mara aqui e já estava adiantando o assunto. É. Muito bem. E que assunto é esse? É algo importante que interessa a todos os hebreus. Eu vi uma mulher na tenda dos estrangeiros. Uma mulher? E o que é que tem isso? Eu acho que Raab e sua família estão acolhendo outros cananeus sem pedir autorização de Josué. Será? Isso é muito grave. É. Daqui a pouco estarão com um monte de inimigos dentro de Gilgal. Não podemos permitir uma coisa dessa, Ayude. Isso é... É uma invasão. Nós temos que resguardar as famílias hebreias dessa... Dessa influência nefasta. Você não está exagerando, não, Mara. Em se tratando de cananeus, todo cuidado é pouco, Ayude. Mas você nem sabe quem é essa mulher. Justamente eu vim pedir o apoio de vocês para averiguar enquanto eu vou informar a Josué. Fez muito bem, senhora Kahn. Enquanto isso, eu vou reunir os nossos amigos, os amigos que pensam como nós, para irmos até a nova tenda de Raab. Temos que saber mais sobre essa intrusa. Faça isso, dona Mara. Vamos acabar com essa gente. Antes que eles acabem conosco. Exatamente. Temos que nos unir. Sim. Bom dia. Shalom. Shalom, Akam. Shalom. Mara. Mara, você está caçando problemas. Deixe a vida dos estrangeiros em paz. Eles não estão fazendo nada contra ninguém. Só querem tocar a vida deles. Não me venha defender esses degenerados. Parece que você não tem noção do perigo que corremos. Eu só acho que você e o Akam estão fazendo um tremendo alarde. E sem necessidade. Eu discordo. E se você não tomar providências, eu vou. Alguém tem que se preocupar com a ordem e com a moral de Gilgal. Licença. Então você está de volta, seu infeliz. Você vai pagar muito caro pela humilhação que me fez passar diante da cortina. Contém-se, Yusuf. Ela é minha filha. E será punida com toda a severidade. Mas quem decide isso sou eu. Yusuf. Se eu fosse você, casava com ela hoje mesmo. Quem foge no dia do casamento é porque vai fugir a vida toda. Meu irmão está certo, como sempre. Vamos realizar já esse matrimônio. Depois eu decido sua punição. E daí pra frente você terá autoridade para agir como achar mais justo.